Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça a evolução do Sonic em todas as formas? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma série de evolução do Sonic no Sonic 3. C-A-I-R, tá ligado? Que seria o Sonic 3. Eu peguei alguns mods aqui, algumas modificações do personagem, igual eu fiz no Sonic Mania. Vocês curtiu pra caramba o Sonic Mania. Eu falei, ó, vou trazer esse jogo aqui também porque... Cara, eu não lembro de ter jogado esse jogo, galera. Juro pra vocês, mano. Mas eu achei bem legal. Bem no começo, quando você já inicia, ele te mostra a forma que você vai pegar, né? Depois você acaba perdendo o Esmeralda do Caos e depois avançando um pouco mais. Aí você tem que meio que transformar, tá ligado? Eu vou mostrar os mods que eu tenho aqui, né? Eu deixei o Sonic... Esse Mania Sonic, que é o Sonic normal do jogo e o Super, só que com o Esmeralda do Caos. Eu tenho o Sonic God, eu tenho o Sonic... Esse é uma forma hiper. O Dark, o Flatway, o Hiper Mod, que é diferente do de cima. Cada um é um diferente. Tem o Sonic Movie, tem o Sonic Blue, tem o Sonic God. Tem dois God, na verdade. Tem um God e um God... Esse Limit Breaker, tá ligado? Que seria um hiper, uma paleta muito da hora. E o último é o Sonic Speed. Eu vou passar por cada uma, tá ligado? Esse vídeo aqui eu não vou parar. O primeiro que eu já coloquei aqui ele já, ó. Vou dar o normal, depois eu vou mudando conforme vai passando o vídeo. Se lançar mais algum, que eu acho bem difícil que esse jogo aqui é muito antigo, tá ligado? Então, no Sonic Mania, hoje em dia, até que tem versões novas de mods, de transformações do Sonic. Eu vou trazer pra vocês no futuro, só esperando... Sempre que eu lançar mais ou menos umas três versões novas do Sonic em formas, eu trago pra vocês. Esse aqui, eu acho que eu peguei todos os melhores que tem nesse jogo. Vamos dar um normal aqui. Eu vou sempre só com o Sonic, galera, porque eu não vou pegar com o Tails, senão fica diferentão, tá ligado? Vou pegar essa terceira fase aqui, que eu consigo o Esmeralda do Caos rapidão, ó. Eu só caí aqui, ó. Pega 10 aqui, ó. Aí você vai pra cá. Ah, é, na verdade tem duas introduções, galera. Eu posso... Olha o espeto, olha o tanto que eu perdi ali. É, só não vai deixar eu subir de volta. Obrigado, jogo. Era pra eu fazer uma estratégia pra pegar todos aqueles que estavam lá em cima. Ah, mas eu consegui agora. Mas, espera, o negócio cair aqui, ó. Se eu pular e apertar o... Esse aqui é o W, na verdade, ó. Tá vendo? Ó, só pra você ver como que é, ó. Normal. Ó, pulei, W. Você viu que aparece uma Esmeralda do Caos atrás dele, ó? Esse é esse mod. Ele modifica isso, mano. É bem legal, transformando, transformando. Agora eu não posso mais porque eu não tenho mais 50, né? Agora eu tenho. Ó. Ré. Eu vou dar a cabeçada do negócio, eu espero passar. Ó. Vem aqui. Deixa eu virar isso aqui, que não era pra virar. Ó, tem um caminho ali em cima e tem um caminho daqui. Aqui eu vou cair que nem um... Que nem um... Ai, tomei. Ó, o bichinho não me acerta. Ré. Nem sabia que ele não acertava. Ah, na verdade, ele embaixo ele não acerta, né? E o espinho dele é um... Um trampolim muito louco, ó. Poxa, acabei acertando o bicho sem querer. Sobe, com força. É, esse aqui é o primeiro, galera. Vamos mudar aqui. Eu não vou ficar... Perder muito tempo, não. Só vou mostrar pra vocês. O próximo eu vou pegar... Ó, tem que pegar e enrasar pro lado. Vou pegar o Sonic do filme, mano. Cadê ele? Super Sonic... Super Sonic Movie. É esse aqui. Eu confundi com a versão Blue. Isso aqui você coloca ativo e inativo. Você não acha que não pode pegar mais de um mod nesse daqui, porque eu acho que fica um pouco diferentão, tá ligado? Ó, o do filme eu posso até pegar uma versão... A primeira fase, ó. Só pra você ver a textura dele, ó. Ó o teninho do filme, que legal. Tá aí na versão... Ah, esse aqui eu já peguei a forma Hiper, ó. Eu não sou nem o Super. Eu viro o Hiper nesse daqui. É um Hiper um pouco diferentônio, né? Ó. O Knuckles me rouba. E sai vazado. Deixa eu ver se... Galera, vou tentar pegar 50 moedas aqui nessa primeira fase aqui, que é um pouco complicadinho. Esse bicho aqui ia ser até umas horas, mano. Ó, aqui. Aí, eu já peguei mais 10, que já é uma velocidade maluca. Nossa, a corredinha é muito legal, mano. Olha aí essa parada, ó. Caramba, tem parte aqui que não dá... Aí, parei, tá vendo? A versão normal dele. Eu não consegui transformar justamente porque eu não tenho essas... Não tenho elas ainda. Aqui. Padrão. Aí, perdi a terceira ali ainda. Era só pra dar uma brisa ali, ó. Aqui. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Rapidez. Ruim a lerdeza do bicho. Não, tomei. Nossa, se eu tomasse aquele ali, ia ficar... Aqui embaixo a gente dá pra ir, mano. Deixa eu ver. Esse aqui eu não lembro se dá pra bater ou não, mano. Deixa eu pegar aqui. Ah, agora eu consegui, ó. Aqui faltam duas. Ah, na verdade, esse aqui é aquela parte que destrói tudo o planeta, né? Mano, abaixo parece que eu tô de óculos. Olha que engraçado. É meu sprite. Aqui eu vou bater aqui e já era. Aí. Bora. Checkpoint. Nossa, quase tomando a cabeça, ó. É um weeper meio ros... É um weeper mais voltado pro rainbow, né? Olha as cores que mudam. Nossa, de pé é muito diferente isso aqui, mano. Olha isso, galera. De pé o olho dele fica branco, mano. Olha que bagulho doideira. Assim, normal, parece que é tudo personagem, ó. Aí, andando, ele vira uma... Ah, gostei desse aqui. Tem essa aqui. Vamos pegar outro ali. Ó, tira o move. Eu vou pegar uma forma... O fleto aí, mano. Vamos ver como que fica o fleto aí. Esse aqui sempre salva quando você vai de um lado pro outro, tá ligado? Ó, pegar a primeira fase também. Acho que o fleto aí, ele vai parecer pra você surfar de qualquer jeito, ó. Assim, ele fica normal. Aí, vai pra trás e vira fleto aí. Olha lá, tá vendo, ó. Cara, o fleto aí é muito da hora, mano. Olha isso, galera. Sorrisão na cara. Dando bastizão pra tomar na fuça. Aí, me roubou inteiro. Padrão. Agora eu já sei onde que é o negócio, ó. Eu preciso pegar as lá do fundo, mano. Ou daqui de cima, na verdade. Aqui primeiro. Aqui. Aí, fechou. Ah, sabia que eu ia freando justamente por causa desse pequeno detalhe que o chifudão ia me bater. Vamos pegar a fase 3 aqui que é mais fácil. Aqui. Aqui, ó. Dezão. Aqui. Ó, tá vendo como eu vou falar pra você que dá pra pegar 50 rapidão aqui? É aqui, ó. Ó, já peguei, já peguei até mais, ó. Espera cair aqui. Ó, pula e aperta aí. Mano, o fleto aí daqui é tipo rainbow, mano. Fleto aí daqui é tipo rainbow. Olha isso, que engraçado. E o andar dele não muda o cabelo, né? No outro mudava, ó. Eu fico até verde. Caramba, eu consigo ficar verde. Olha que da hora, eu gostei. Fleto aí. Aí depois desse, mano, eu tenho a forma... Vou te pegar e testar a Dark. Que a Dark é essa aqui pra ser mais atualizadora, tá ligado? Ó, aqui vou pegar a fase... Vou pegar a moeda, vou mostrar no mesmo lugar. É melhorzinho porque eu só vou caindo aqui só. E já consigo pegar o tanto de moeda que eu preciso. Sem dor de cabeça. Pro outro lado, filho. Pro outro lado. Aqui. Ó, peguei até mais, até. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui, qual que eu peguei mesmo? Ih, essa Dark aqui tá furada, hein? Deixa eu ver se eu consigo... Pegar a primeira fase. Calma aí. Essa Dark aqui tá furada, hein? Vamos ver se ele vira Dark aqui. Se ele vira Dark aqui é porque funciona. Ah, aqui deu certo, ó. Olha o Dark ali. Ele só não virou Dark no outro, galera. Mas aqui meio que ele virou, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver outro. Dark... Vamos testar essa Hiper primeiro. Essa aqui eu fiquei curioso pra ver como que é essa Hiper. Deixa eu testar primeiro na primeira fase. Vamos testar na terceira já. Porque a maioria dos personagens que eu tô pegando aqui, eles têm a forma Hiper embutida neles mesmo, né? Oxe, eu não pedi pra transformar. Que doideira que aconteceu com... Oxe, eu tô com 50 moedas. Essa Hiper deve ser Hiper de transformação, não de... Porque isso aqui parece mais um Super um pouco modificado, né? Deixa eu ver a primeira fase, galera. Vamos parar aqui. Deixa eu ver a primeira fase. Que estranho, mano. É um Hiper Super? Não, é. É um Hiper Super, ó. Não é bem um Hiper, Hiper, não. O nome tá Hiper, né? Vai pelo nome. Deixa eu pegar o outro Hiper pra ver. Deixa eu ver isso aqui, ó. Na verdade, eu vou testar a Blue, depois eu testo aquela God. Que são as duas últimas outras versões, né? Vamos pegar aqui... Não, eu vou testar... Nessa aqui mesmo. No outro meio que eu peguei uma moeda só, eu já consegui transformar. Olha, esse aqui é diferente não, mano. O personagem... Acho que eu posto na base dele assim, né? Vambora. Sorte que eu não... Aquele espinho ali não pega, mano. Senão eu tava perdido. Nossa, peguei mais velocidade ainda. Deixa eu ver. É, é. É um Blue, mas voltado pro Rainbow, mano. Deixa eu ver. Será que eu tenho fase que não modifica o personagem? Tipo, ó. Vou pegar... Esse aqui na primeira fase, ó. Será que aqui ele vai aparecer Blue e lá ele não aparece Blue? Deixa eu ver. Não, aqui ele virou Super. É, meio que não faz sentido essas versões aqui. Deixa eu ver a outra. Esse aqui é o Blue. Esse aqui é o God. Deixa eu ver normal. Aqui o cara tá sendo primeiro, primeiro. Vamos ver. Se ele vai virar God ou não. É, aqui funcionou. Ali ele virou God. Agora deixa eu ver na fase mesmo que dá pra transformar. Aqui é a terceira fase. Porque eu consigo pegar as moedas rápidas também e mostrar, né? Ó. Aqui. Poxa, onde que eu bati ali pra botar o personagem que batei e ficar pro outro lado? Vamos ver. É, essa aqui só tá com cor diferente, ó. Ele pisca em branco em vez de piscar em vermelho. Que doideira. Mas no normal ficou God, né? Então meio que o mod tá funcionando, mas não tá funcionando. Ele funciona quando ele quer. E ó. Deixa eu ver. Tem essa Speedster. E... Será que chegou o Super... Tem duas Zippers na verdade, ó. Tem essa aqui e tem a outra. Tem essa aqui e tem uma outra ali, ó. Deixa eu ver essa aqui na... Não. Essa aqui na primeira fase primeiro. Primeira fase primeiro. Vamos ver. Se ele vai virar. É, virou. Peraí. Eu peguei Speedster, né? Essa aqui tá uma versão bem mais brancona, mano. É, é uma Speedster. Só que um pouco diferente da padrão. Deixa eu ver. Deixa eu testar. Agora é a última. É Super Speed. Ou é só um mod de velocidade, né? Cadê a outra? Eu testei essa Hiper. Tinha mais uma Hiper, né? Essa aqui, ó. Charakter Super Hiper. Ó. Tá até aparecendo um personagem ali um pouco diferente, ó. Eu vou pegar essa versão direto do mapa já. Vamos ver. Aqui. Já vou tudo isso tudo aí pra baixo. Já só... Ó. Exagerou ali, mas deu errado. Deixa eu ver. É. É mais uma Super. Mas deixa eu ver no... No mapa mesmo. No primeiro. Vamos ver se isso aqui vai virar uma Hiper. É um pouco confuso, né? Tipo, na cutscene inicial... Ah, não. Ele virou Super. Ele é mais uma versão Super do que uma Hiper. Mas, galera. Se eu queria mostrar pra vocês... As formas que tem aqui... Eu vou ver se eu consigo achar mais alguns. Porque esses aqui tem alguns que é bem confuso. Não sei se é por mapa específico que funcionam algumas versões aqui. Tipo, God Blue. Meio que só funciona na primeira fase. Na terceira já vira só a Hiper. Ou uma Rainbow, tá ligado? Mas curtir o dia que é like. Compartilha o seu canal. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.